E aí, vocês gostariam de ouvir uma história inédita da Terra-média? Olá, Tolkien Talks! Meu nome é Márcia Velk e trago para vocês a nova playlist do canal Histórias Não Contadas. Um antigo manuscrito de Tolkien foi encontrado numa caixa esquecida no seu sótão com histórias inéditas da Terra-média. Só que não. Então, afinal, o que são essas histórias não contadas? Na verdade, elas começaram com o nome Crônicas do Condado. Era uma fanfic? Calma, eu sei que o nome fanfic é bem assustador, mas assiste até o final que vai valer a pena. Era uma fanfic que eu postava o nosso grupo fechado do Facebook Dragão Verde, com pequenas histórias sobre o Condado baseadas em fragmentos que eu encontrava na história original. Durante aquele período de 60 anos, entre a vinda de Bilbo do Leste e a ida de Bilbo na festa de aniversário dele. Mas eu percebi que boa parte da galera entrava no grupo com o celular, o que dificultava a leitura de um arquivo escrito. Então me veio a ideia de fazer um audiodrama. Fiz um audiodrama piloto e num sábado à noite qualquer de abril, acabei mostrando esse áudio piloto para o Fábio, coordenador do grupo Dragão Verde. E ele mostrou para a galera do Tolkien Talk. E eles me convidaram para, uma vez por mês, estar postando esses audiodramas com histórias inéditas da Terra-média para vocês. Mas não se preocupe, o César Machado está revisando todas as histórias comigo para que elas combinem perfeitamente com o que já está nos livros. E ter o respaldo do TT nas minhas histórias é uma honra para mim. E é uma segurança para vocês de que vocês vão ter histórias com qualidade canônica, mesmo elas não sendo canônicas. Acho que deu para entender, né? Como eu já havia dito, eu pego os fragmentos que eu encontro na história original e crio histórias em cima delas. Sempre respeitando locais, lugares, datas e a personalidade dos personagens, para que ela fique igual ao que ele já tem na história original. Depois da história pronta, eu passo para o César e ele revisa cada detalhe junto comigo. E depois da valdele, eu gravo e passo aqui para vocês. Olha que legal! E claro, a gente faz isso com muito amor e respeito pelo Tolkien e a sua obra. Mas por que o nome foi mudado para Histórias Não Contadas? Em primeiro lugar, porque desde que eu comecei a escrever essas histórias, elas cresceram e saíram do Condado. Então agora, além de histórias divertidíssimas e engraçadas no Condado, nós também vamos ter histórias além do Condado, como Aragorn, Gandalf, Elfos, Anões, em lugares como Erebor, Moria, Lothlorn, Gondor. Enfim, vamos fazer um verdadeiro passeio pela Terra-média com inúmeras histórias que, além de divertidas e engraçadas, também poderão ser densas, assustadoras e cheias de aventura. E em segundo lugar, como Christopher Tolkien, eu compartilho do mesmo sentimento em relação às histórias não contadas. Elas nos comovem. Uma história deve ser contada ou não haverá história. E ainda assim, são as histórias não contadas que são mais comoventes. Acho que você ficou comovido com Kelly Brimbor, porque ele transmite uma sensação de infinitas histórias não contadas. Carta número 96 para Christopher Tolkien Então, a partir de agora, na primeira terça-feira do mês, vocês terão a Bela Paula com o TT Kids para as Crianças. E na segunda terça-feira do mês, vocês terão um audiodrama com uma história inédita da Terra-média com a pessoa que vos fala. Se você ficou interessado e curioso para saber o resultado de tudo isso, primeiro, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações, prepare o seu fone de ouvido, a sua imaginação, porque amanhã estreia Histórias não contadas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho